Oi, Tânia. Então, nesse fim de semana eu tava pensando... Ai, meu Deus, Tânia, olha. É o Vini. Você viu, amiga? Ele sorriu pra mim. Ele é tão fofo. Eu soube que ele vai chamar o pai dele hoje. Imagina se ele te convida pra ir pro baile com ele. Imaginar? Quer dizer, ele é o quarterback, amiga, e eu sou a garota mais bonita da escola. Quem mais ele levaria pro baile? É. O que você tá fazendo? Você não pode comer isso. Você tá de dieta, lembra? Eu sei, mas... Tô me sentindo tonta. Eu tenho que comer. Amiga, ninguém vai te convidar pro baile se você não for magra e bonita. Quer dizer, dá uma olhadinha na Chelsea ali. Você quer ficar igual a ela? E garantir que ninguém te chame pro baile? Shhh! Para com isso. Mas é verdade, ué. Olha só isso. Oi, Chelsea! Quem sabe se você não comesse tanto assim, as suas roupas iam te servir melhor. Parece que elas estão estourando nas costuras. Para! Não faz isso. Garota, o que é mais importante? Entrar no vestido ou comer essa bomba calórica? Eu tenho que comer alguma coisa. Eu tô quase desmaiando. Foi mal aí. Mas eu não posso deixar você fazer isso. Não acredito que você fez isso. Eu só te fiz um favor, amiga. Vai me agradecer depois. Oi. Você pode comer a outra metade do meu sanduíche se quiser. Dá pra cuidar da sua vida, ô garota? Ela não tá comendo pra poder caber no vestido do baile. Seria uma boa ideia se fizesse isso também. Peraí. Quem eu tô querendo enganar? Como se alguém fosse querer te convidar pra ir pro baile. Megan! Que foi? Eu não posso ser sincera? Agora chega, vem. Vem comigo pro banheiro. Você sabe o que tem que fazer. Tá. Cuidado, gordinha. Não consigo fazer isso. Você tinha que ter pensado antes de dar a primeira mordida. Foi tudo que eu comi hoje. Eu não tô bem. Por favor, vamos embora. Não. Você não quer continuar magra? Bom, é que eu quero, mas... Então já é, vai. Coloca os dois dedos juntos na garganta assim. E depois você vai empurrando eles desse jeito. Não. O que tá olhando aí, ô gorda? Ei, Tânia. Você não tem que fazer isso. Não escuta essa garota. Me fala o que é que ela sabe sobre ser bonita. Eu sei que se você fizer isso, não vai se sentir bonita, tá? Confia em mim. Ah, é? E como você sabe disso? Bom, eu costumava pensar como você. Sabe, eu... Tava obcecada em ser magra. Eu pensei que... Se eu fosse magra, Então eu poderia finalmente ser bonita. Aí eu comecei a comer cada vez menos. Mas ainda não foi o suficiente. Mesmo que eu mal tivesse comendo, Eu ainda não me sentia bonita. Então... Depois de cada refeição, Eu ia ao banheiro e me forçava a vomitar. Até que um dia... Eu acabei acordando no hospital. Eu tava tão faminta que eu acabei desmaiando. Então, sabe? Eu tive que... Eu tive que quase perder a minha vida pra perceber que você não tem que ser magra pra ser bonita. Porque a beleza... A beleza tá por dentro. E não por fora, entende? Vocês entendem isso? É claro que uma garota gorda diria isso. Não escuta ela, Tânia. Ela só tá com ciúminho porque nunca vai se parecer com a gente. Acho que ela tem razão. Você tá falando sério? Você vai receber conselhos da gordinha? Ela não conseguiria umpar pro baile nem se a vida dela dependesse disso. Meninas, venham logo. O Vini vai fazer o convite pro baile. Ai, meu Deus. Anda, vem comigo. Aí, galera. Vem cá. Tá, escuta. Eu vou convidar a garota mais bonita da escola pro baile. E eu espero que ela aceite. Ai, meu Deus. Ele vai me convidar. Eu não te falei, amiga. E parece que ela já tá aqui. Oi, Vini. Ai, eu tô tão empolgada. Eu sabia que isso ia acontecer. Oi, Megan. Será que você pode... Sim, Vini. É claro que eu vou no baile com você. É. Eu só ia pedir pra você me dar uma licença pra eu poder passar. Ah, como assim? O quê? Hã? Chelsea. Você aceita ir no baile comigo? Ai, meu Deus. É claro. Eu adoraria ir ao baile com você, Vini. Isso. O quê? É sério isso? Garoto, você vai pro baile com ela? É, vou sim. Por quê? Tá maluco? Por que faria isso? Ela é tão gorda e ridícula, não é, galera? O quê? Caramba, Megan. Você não tem que ser magra pra ser bonita. E pra ser sincero, a única pessoa que tá sendo feia agora é você. Nossa. A beleza vem de dentro. E não de fora. Ai, meu Deus. Olha, o Noah, ele é tão gato. Ele rejeitou o convite da Madison. Quem será que ele vai levar? Ah, eu? Duh. Ele é o quarterback e eu sou a capitã. Isso é perfeito. Ei, será que dá pra ter cuidado? Ah, me desculpa, Angela. Foi um acidente. É melhor mesmo, sua cadeirante. Eles não têm pistas especiais pra vocês? Então, eu vou falar com o Noah. Até mais tarde? Claro, boa sorte. Oi, querido. Tá bonito hoje? E eu amo a sua jaqueta. E aí? Valeu, Angela. Então, o baile tá quase chegando. Já sabe quem vai levar? Não, ainda não, mas... Eu tenho alguém muito especial em mente. Que fofo. Então, isso significa que você quer perguntar... Você não sabe fazer nada certo? Me desculpa. Será que um de vocês pode me ajudar a pegar isso? Não. Só porque suas pernas não funcionam, suas mãos também não. Eu te ajudo, Andy. Obrigada, Noah. Não, o que é isso? Ei, ahm... Eu sei que isso provavelmente é um tiro no escuro, mas... Ahm... Já que o baile tá chegando... Você gostaria de ir comigo? Você só pode tá brincando. Acha mesmo que o capitão do time de futebol vai ao baile com alguém como você? Ué, eu... Ô, Angela. Não fala assim com a menina. Ah, qual é? Eu só tô sendo sincera. Então, por que não anda? Quer dizer... Sai rodando daqui. O que é isso, hein? Você tá maluca? Qual é? Por que tá defendendo ela? Porque eu sei como é passar por isso. Sabe? Há alguns anos atrás, eu levei um golpe muito ruim quando eu tava jogando futebol. Eu tava lá no chão. Eu não conseguia me levantar. Quando eu cheguei lá no hospital, o médico me disse que eu não ia conseguir andar por um bom tempo. Então eu acabei numa cadeira de rodas. Mas sabe o que doeu ainda mais pra mim? Como as pessoas me tratavam. Elas olhavam e apontavam. E faziam eu me sentir como se eu fosse menor que elas. Então entende? Eu sei como é estar numa cadeira de rodas. E a Wendy não merece ser tratada assim. Uau, eu não sabia que você já tinha passado por isso. Eu sinto muito, Noah. Não tem que pedir desculpa pra mim, não. É pra Wendy. Da próxima vez, antes de zoar alguém numa cadeira de rodas. Senta em uma primeiro. Dia do baile. Obrigada por ir ao baile comigo. Oi, Wendy. Você ficou muito bonita com esse vestido. Obrigada. Vocês também. Olha, eu tava querendo falar com você. Eu me sinto muito mal pela forma como eu te tratei aquele dia. Você acha que pode me perdoar? Tá, tudo bem. Não se preocupa. É claro. Obrigada. Se você não tá com ninguém, você pode vir com a gente. Ah, na verdade... Isso aqui é pra você. Nossa, você tá muito bonita. Obrigada. Não, 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 não. Deixa comigo. Tá bom. Que doideira. Olha ali, é a Tiffany e a Michelle. E daí? Eu vou falar com ela. Não, não, não. Fica na sua. Se liga. Ei, e aí, garotas? Vocês não estão afim de ficar... Pelos óculos, idiota. Não estamos interessadas. Tchau. As garotas nunca querem falar comigo. Toda escola acha que a gente é nerd. O que tem de errado em ser nerd? Acabamos de ganhar a bolsa pra uma das melhores faculdades do país. Tá. Ó. Olha, o Bryce e o Matthew. Eles são os caras mais legais da escola. Quem se importa? Eu... Eu faria qualquer coisa pra ser que nem eles, mano. Ei, pega uma cerveja pra gente. É, você conhece cerveja? É, é, claro. Aí, peraí. Cadê a cerveja de vocês? Ou os nerds não bebem? A gente é muito novo, então... Não, eu... Eu tava pra pegar uma. É. O que tá fazendo? Não deixa fazer impressão pra bebê. Eles acham que eu sou nerd. É... Essa é a minha única chance de ser legal. Cara, quem liga pro que eles pensam? Tá legal. Minha mãe sempre disse que os nerds da escola se tornam adultos maneiros. Porque são bem-sucedidos. Sua mãe disse? É. Você tá parecendo um idiota, Nelson. Vamos nessa, mano. É, isso aí. Saúde. Saúde. Acho que deveria parar de beber. Alguém aí tem um isqueiro? É. Eu tenho. Aí, pega. Tá bem. É, desculpa. É que nós não fumamos. É claro que não. Por que pediu para os nerds? E aí, Calvin, parceiro? Como é que você tá? E aí? Aí, Cal. Quer um trago, cara? Sim, hein? É claro. Não quer, não. Esse é meu garoto. Ô, cara, cara. Beleza, gente. Chega dessa coisa fraca. Alguém aí quer diversão? Sim. Pode mandar. Aí. Uma pra você. Uma pra você. Não, não, não. Uma pra você. Olha isso, irmão. Tá afim? Ele é careta. Ele não vai tomar. Não, não. Ele é maneiro, olha. Ai, pega aí, irmão. Qual é, cara? Toma. É, entra na onda. Não, faz isso. Eu... Tá. Só um segundo, por favor. Olha só. Nerd. O quê? O que está fazendo? Cara, para de deixar eles te forçarem a fazer coisa errada. Essa é a minha única chance de ser legal. E você está estragando. Cara, beber não é legal. Fumar não é legal. E drogas também não são. Daqui a 10 anos, esses caras vão querer ser como nós. E não o contrário. Presta atenção. Aí, você vem? Só me dá um segundo. Ah, qual é, cara? Achei que você era legal. Tamo te esperando. É, cara. Ei, olha. Por favor, me escuta. Tá bem? Esses caras não valem nada. Pensa na nossa bolsa, nossa faculdade. A gente vai pra faculdade, cara. Calvin? Foi mal, cara. Eu já tô indo. Ei, ei, ei. Vamos nessa. É isso aí. Nelson fica tão desapontado ao ver o seu amigo Calvin cedendo a pressão, que resolve imediatamente ir embora da festa. Calvin fica na festa e continua a ceder a pressão de seus colegas. Todos dizem pra ele beber mais e ficar cada vez mais louco. Não demora muito e a polícia aparece. Calvin fica com as drogas e a polícia acaba o prendendo. Enquanto está na cadeia, Calvin recebe uma carta da universidade. Eles descobriram sobre as acusações sobre as drogas e revogaram a bolsa de estudos e a inscrição de Calvin. A vida do Calvin começa a piorar. Enquanto a vida do Nelson começa a melhorar. Ele finalmente vai pra faculdade e continua firme focando em seu futuro. Poucos anos depois, Nelson se forma com todas as honras. Seus pais não poderiam estar mais orgulhosos. Nelson continua e começa o seu próprio negócio, que se torna cada vez mais bem sucedido. Então, um dia, Nelson acaba encontrando Calvin. Então tá, e se a gente for lá pra casa e ficar por lá? Nossa, cara, olha aquele carro. Que demais. Nelson? Nelson? Calvin? Não te vejo desde... Espera. Você não é aquele nerd da escola? Sim, eu acho. Ai, meu Deus. E você dirige esse carro? Como você conseguiu esse carro? Bem, é que eu me formei na faculdade e comecei o meu negócio. E acho que está indo muito bem. E vocês, gente? O que vocês têm feito? Nada demais. Estamos aqui do mesmo jeito que você deixou a gente. É. Aí, você quer ficar com a gente? É, a gente ia adorar passear. Oi, amor. Oi, tudo bem? Tudo. Que bom. Ah, desculpa. Eu adoraria, mas... Não dá. Vamos? Sim, tchau. Foi bom ver vocês outra vez. Foi bom te ver também. Nossa, cara. Esse deve ser o cara mais maneiro que eu já vi na minha vida. Eu acho que é certo. Os nerds da escola se tornam os adultos legais. Oi, Faith. Ainda está no Instagram? Não tem muito o que fazer quando você está presa aqui o dia todo. Nossa, olha isso. Um garoto estava sendo despejado, então o Darman pagou o aluguel da família dele por um ano inteiro. Isso é tão legal. Uhum. E então, você viu o meu post? Não, eu devo ter perdido. O Jerry me convidou para o baile. Não brinca. Instagram. Ele simplesmente te convidou? É, na frente da escola toda. Ah, que fofo. Eu estou feliz por você. Valeu. E não se preocupe, eu já disse para ele que você vem com a gente e ele está de boa com isso. Eu não sei, Kim. Eu acho que eu não quero mais ir ao baile. Porque o Jerry vai comigo? E eu posso dizer não, eu vou mandar uma mensagem para ele agora. Não, não tem nada a ver com isso. É só que, olha para mim. Eu me sinto um desastre. Ei, não fala assim. Você está incrível, Faith. Ah, tá. Eu estou careca, pelo amor de Deus. Tá, tudo bem. Todos na escola sabem o que você está passando e eles te apoiam muito. Eu não tenho um vestido. Eu não tenho peruca. Provavelmente não vou ter nem energia para fazer a minha maquiagem. Você pode pegar um dos meus vestidos. E eu tenho certeza que a gente acha uma cabeleireira e uma maquiadora. Ah, boa ideia. Deixa eu chamar o esquadrão da moda para me ajudar a me arrumar. Ah, tá. Você sabe que eu não tenho dinheiro. Escuta. Obrigada por tentar me ajudar. Mas é melhor você ir sem mim. Obrigada. De nada. Ei. Você esqueceu da promessa que fizemos no primeiro ano? Não importa o que acontecesse. A gente ia no baile juntas? Eu lembro. Bom, vamos manter essa promessa. E eu não ligo se eu mesma tiver que te carregar com essa roupa de hospital e tudo. E eu vou te levar para o baile. Obrigada, Kim. Você é uma grande amiga. Mas não tem como eu ir desse jeito. E nenhum dos seus vestidos ia acabar em mim. Não pode pedir para sua mãe te ajudar? Ela está trabalhando em três empregos só para manter as minhas contas médicas. Eu me sinto mal de pedir para ela comprar o convite. Bom, tem que ter alguém que possa te ajudar. Instagram. Vamos perguntar para o Dermen. O quê? E por que ele me ajudaria? Você está brincando? Você é exatamente o tipo de pessoa que ele gosta de ajudar. Se a gente contar para ele a sua situação, eu tenho certeza que ele vai querer ajudar. Ok. Então, como nós vamos falar com ele? A gente não tem o número dele. O que está fazendo? Confia em mim. E eu vou postar essa foto, explicar tudo na legenda... Novo post. E depois vamos deixar a internet fazer o resto. Ah, tá. Como se fosse dar certo. Às vezes, você só tem que ter um pouco de fé. Obrigada. Obrigada. Eu estou tão feliz de você poder sair hoje e ir bem a tempo do baile. Eu já disse, eu não vou. Eu odeio a minha aparência agora, olha. Na verdade, você não tem que mais se preocupar com isso porque... Vem. Você tem seu próprio esquadrão da moda. Essas são... Ai, meu Deus. Eu sei quem vocês são. Vocês trabalham com tantas celebridades. E vamos fazer de você uma também. É... Eu estou bem animada. Mas como você... Ele viu o post. Ele me mandou uma DM faz alguns dias. O quê? Isso é loucura. Eu te conto mais depois porque agora a gente tem que te arrumar. Ah, ok. Vamos. Vamos? Como está indo aí? Tudo bem. Eu estou quase pronta. Mas eu ainda não faço ideia do que eu vou usar. Uau. Obrigada. Ih, o Jerry acabou de chegar. Encontra a gente lá fora quando estiver pronta. Tá bom. Mas que carro legal. Eu sei. Bem que eu queria que fosse meu. A Faith vai chegar a qualquer momento e então a gente... Ai, meu Deus. Bom, e aí, como eu estou? Como uma deusa. É sério? Você parece um anjo que caiu na terra. Obrigada. E você se importa de tirar uma foto nossa? Claro, tiro sim. Tá, lá vai. Ai, meu Deus. Como tão lindas. Incríveis. Ficaram demais. X. Prontinho. Ah, que legal. Quer que eu tire uma foto de vocês dois? Claro. Valeu, amiga. Beleza. Ficou ótima. As panteras. Ah, vocês dois ficam tão lindos juntos. Apontando, pode sim? Apontando. Olha o Mookie. Eu só... Ei, o que foi? Eu só queria ter um par. Só isso. Mas eu duvido que alguém queira ir ao baile comigo. Você está errada. Olha só. Oi, Faith. Ah, não. Darman? O que está fazendo aqui? Eu estou aqui para levar você para o baile. Bom, isso se você quiser ir comigo. É, você está falando sério? Nossa, eu adoraria. Claro que eu estou falando sério. Vem comigo. Isso é surreal. Todo mundo na escola vai pirar. Eu não acredito que você fez isso por mim. Obrigada. As Pices. Você só precisa ter um pouco de... Fé. Vamos. Tchau. 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 Tchau.